Olá, meus queridos! Eu estou aqui no meu quintal. Olha! Olha eles ali, ó! Aqui é onde eles gostam de fazer xixi. Tem essa minha árvore aqui, que é a Acácia Mimosa. E tem o muro que eu pichei. Meu muro. A vida não é feita de opiniões, mas sim de atitudes. Portanto, não é a sua opinião que me define. A vida não é feita de opiniões, mas sim de atitudes. Portanto, não é a sua opinião que me define. Quando a gente tem clareza de que nós não podemos nos tornar reféns da opinião alheia, da opinião do outro, mas sim que a gente deve focar nas atitudes e em quem de fato nós somos, a sua vida começa a se libertar. Você começa a aprender a dizer não. Você começa a aprender a se posicionar. Porque o outro sempre, muitas e muitas vezes, vai ter uma opinião totalmente distorcida da nossa própria realidade, da nossa própria essência, do nosso próprio ser. Agora, nós não podemos nos tornarmos reféns da opinião alheia. Você tem que perceber quem você é e as atitudes que você tem. A hora que você se firma nisso, você começa a se libertar dessas amarras, do que vão pensar, do que vão falar, porque estão achando isso de mim, porque estão achando aquilo. Deixa que achem. O que importa é que a sua verdade é de quem você é e essa não tem como ninguém apagar. Um dia, por si só, você vai se mostrando. A quem, é claro, tem a capacidade de deixar você se mostrar. Porque tem gente que vai ficar só com a opinião mesmo. Ela já tem uma opinião formada sobre você, por mais que você faça. Por mais que você tenha atitudes que mostram o oposto daquilo que ela pensa. Ela criou aquilo e ela prefere acreditar naquilo. Então, deixa ela com a opinião fechada e inflexível dela e você siga a sua vida. Um beijo.